Buenas, Buenas gurizada, bom dia, mais um abraço, abraço em paz, que Deus abençoe mais um grande dia de basquete para nós, tá, Buenas, dando saída aqui, estamos aqui no primeiro boteco que tem, depois da balsa aí do Xingu, viemos até aqui, dormimos aqui, tinha chovido, Deus me abençoou tanto que até aqui eu vim sem chuva, né, e aí eu cheguei aqui ontem à noite, já, acho que nem olhei, mas acho que umas 8 horas por aí, e aí tinha chovido aqui para frente, aqui estreitinho, os meninos falaram para mim, ó, não adianta, chegou um fazendeiro ali na caminhoneta, falou, ah, motorista, não vai não, não vai não, caminhoneta, o estreito ali deu trabalho, ali é tudo estreitinho ali, escorregar ali é problema, aí dormi ali, aí dormi ali, jantei, tomei um banhão ali, jantei, dormi, e aí aproveitei e dormi e foi para o mesmo, aí saindo agora, tá, Buenas, Tchê? Saindo agora, e aí, ó, deixa eu ver como é que é o moído, ó, chuva, aí ó o buracão aqui, ó, rapaz, esse aqui tá moído, hein, menino, miserável, ó, Vamos bater a cara do caminhoneta, que cê que tá doido, velho, dura, puxa, esse aqui é um dos piores que eu já peguei até agora, os outros não eram assim, não, miserável, buraco fundo mas hoje morreu esse véio nem chum pra ele vou passar devagarzinho por causa do frente do caminhão pra não bater aí passou o tempo rapaziada eu vou falar pra vocês e o soja véio é comendo na alta aqui já já se fazendo de soja aqui pra caramba lá na frente tem um silozinho já direito, a galera tá vindo buscar soja aqui miritituba é, tão vindo buscar soja aqui pra dentro pra levar pro miritituba já tombou o caminhão aí, rolo e confusão mas bacana aí, vamo lá tá no início mais um dia com a ajuda de Deus isso ainda tá meio moiado ainda aí os caras me amedrontou eu ontem, ah não vai agora de noite não o negócio ali tá feio, moiado aí estreitinho não vai não eu tava cansado também cheguei ontem ali mas olha pra você ver o corpo do herói tava destruído mas também quinta-feira saí lá do Moçoró já de tarde hoje segunda né mas é muita quilometragem e no abobrema é esse chão que judia né cara tá louco eu entrei ontem 7 horas da manhã lá no início do chão lá 7 horas da manhã então tá louco e o dia foi o dia inteiro batendo buraco e ah você tá louco quem aguenta não você tá doido pura moço o corpo aí tá destruído mas Deus abençoa que deu tudo certo a gente vai dar até sair lá se Deus quiser mas esse trajeto aqui é 150 quilômetros é muito o chão você tá doido 150 quilômetros pura moço mas tá bom mas já rodou bastante já maranhão mas já rodou bastante já graças a Deus agora é só administrar que no fim dá tudo certo beleza gurizada vamos que vamos aí ó só já para os dois lados aqui ó tá vendo aí é quem vem buscar o irmão camionzeiro o irmão camionzeiro que tem que vir buscar sofrer nessas bibocas aí faz parte do show lembra mas a estrada aqui pra frente já melhorou bastante tem mais não vai ter mais buracão tem mais vixi melhorou muita coisa tá dando pra andar mais gostosinho já bem melhor pra trás tava Deus eu lembro não tinha quem tá doido aqui só tem um lugar liso agora aqui ó eu tô subindo aqui ó um lugar liso assim lá já era olha 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 aqui tá liso uns lugarzinhos xarope ó olha ontem eu não subi aqui mesmo de noite não pra sair tá doido subindo ainda é guri ontem de noite eu não casei subindo não de noite a visão é diferente ontem de noite tava muito moiado né fazendeiro chegou de caminhoneta e falou rapaz deu ruim até pra mim ali pra cargulho pra que eu ia fazer caminhão subindo ontem né mas deu bom tá dando certo agora já enxugou bem né você vê ó o sol já saiu deu uma uma enxugada né pra sair do sol ainda eu tava mais moiado eu ia sair mais cedo mas daí não adianta já não foi de noite pra sair de madrugada então não adianta daí a hora que o sol abri mesmo o trem tá bem moiado ainda o trem tá doido olha aí como é que tá aí o trem tá doido 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 fazendão de soja aqui é bruto, fazendão de soja aqui também é bruto, olha pra direita aqui vai que o zóio chega, o matinho não é pro fundo, pra esquerda aqui é pasto ainda, é, atrás está em blocado, o povo está botando botando mesmo não, sabe, mas O que é que é que o zóio chega a ficar aqui, né, então tem que sair, né, então, o que é que é que o zóio chega a ficar, né, então, nada, nada, tudo bem, o que é que nós temos, que o zóio chega a ficar aqui, né, o que é que o zóio chega a ficar aqui, Tchau, tchau. 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 Bota-no. Isso é tudo no GPS. Ali o piloto ali só vai observando, né? Tá observando, né? A máquina, você nem segurar o volante ali. Ela vai sozinha, né? É tudo mapeada, lavoura. Ela vai sozinha ali. Vai embora. Ali tá o trator ali, ó. O bazucao, ó. para descarregar o caminhão beleza aí gurizada mais um pedacinho aqui para um desafio tem mais um buraco que não vai passar, esse aqui não está bom não fundo pra caramba, tinha um caminhão aqui dentro o caminhão que estava carregando essa máquina estava aqui dentro, o caminhão lá na frente aí o cara desceu a máquina o motorista é piloto também, operador desceu a máquina de cima desceu para o lado de cá aí empurrou o caminhão e agora sobrou para nós ver se não consegue passar, mas passa de boa só o buraco está fundo judido, caminhão, torce tudo a boca não é boa não mas é isso aí, um pedacinho aqui na 080 essa parte aqui está boa parte da estrada só que de vez em quando tem esses buracos esses lugares ruins para passar e aqui é fundo e mina no água a água está passando por cima está vendo a água desce ali e em poça e amolece o material está aqui mas os caras não colocaram ainda não arrumaram para arrumar esse pedacinho mas vamos lá não sei se o cara vai mexer ou não mas eu acho que não porque a máquina é particular e aí nós vamos pelear esse é o chofer do caminhão e o operador da máquina deve ser o dono da máquina ele mesmo ele deve ser o dono da máquina ele ele vai jogar uma terrinha ali dentro ele vai abrir para a água sair eu acho ele vai abrir ali e a água sai fora aí não fica mais esse poço ali entendeu aí seca o buraco aí seca essa água e fica melhor vamos ver o que ele vai ajeitar mas eu acho que provavelmente é isso que ele vai fazer deve abrir ali para a água passar o cara é ninja na máquina ele desceu a máquina de cima do caminhão no lugar aí ele é ninja de máquina viu bicho o cara é fodão quem manja é ele quem manja da PC é ele ele vai fazer a água descer fora ali e vai jogar a pedra dele só pode acho que é isso que ele vai fazer a água sai fora dali está vendo isso ficou a água aí libera a rodagem libera aí dá para jogar a pedra dentro de boa porque se não tirar a água não dá para mexer entendeu aí ó aqui perto do buraco é fundo aí aí escorreu a água aí vai jogar a terra aquela pedra ali aí fica show aí já era aí ó aí vai ficar topzera o cara é bom o cara tem o negócio não tem guidão não é só manchizinho brincando de videogames bocado é boa agulizada isso aí ó essa é a BR 080 para a dona velha aqui ainda está cuidado você entendeu mas aquele primeiro trecho lá a segunda e a terceira etapa que eu vou colocar no vídeo que vocês vão ver aquela parte ali pelo amor de Deus ali está abandonado ali abandonado Matheus da Ará ali setado a área indígena lá não tem manutenção né cara o negócio ali está feio viu setado mas beleza está aí ó acaba está ajeitando aí vai ficar bom para passar bom que não vai judiar do caminhão né aí ele já dá uma pisada em cima ali com a máquina já já dá uma firmada porque essas pedras aí também cortam um pneu que é uma delícia viu essas pedras aí para cortar pneu é uma maravilha tá isso aí meu amigo vou falar para você aí corta um pneu viu beleza grisada beleza mais uma etapa comprida aí graças a Deus chegamos em Mato Pá estamos aqui já no posto milha do Mato Pá tá 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 decoradinho agora vamos ali em casa deixar o carro aqui patroa vem buscar aqui já tá chegando por aí aí nós vamos pra casa dar uma descansada hoje amanhã nós desce pra descarregar a viagem termina ali no Nova Cana do Norte né a entrega é Nova Cana do Norte aí mas estamos aqui graças a Deus frente ali tá Espaço Grãos tá Cargill e nós nós já temos no jeito aí agora só tirar as coisas do carro aqui algumas coisas que eu levar pra casa e partiu o QTH daqui em casa dá 26km 30km aí a patroa vem buscar eu vou dormir em casa amanhã nós volta pra cá pra levar o carro pra descarga hora que vocês vêem o tamanho dos buracos que eu passei bom vocês já viram nessas alturas do vídeo aí vocês já viram aí vocês imaginam como é que eu passei sem tirar essa parte de baixo do caminhão que é baixinho não tá original do caminhão esse caminhão já foi baixado a frente e aí tá intacto surge ali porque ali mergulhava dentro das águas a água vinha perto do farol do auxiliar mas fui passei a BR-80 inteira sem precisar tirar e com sucesso sem quebrar graças a Deus mas é igual eu falei antes ali não é pra amador BR-80 se não tiver expulsão não adianta nem entrar que o caba se aborrece se adoece beleza gurizada forte abraço Deus abençoe obrigado por ter assistido até aqui quem chegou aqui acompanhou a nossa viagem fora a fora então fico muito agradecido de coração deixa lá o seu joinha pra mim eu fico muito faceiro e vamos na luta pra trazer mais produção de vídeo pra vocês isso aí traz mais ânimo pra nós beleza forte abraço Deus abençoe JC Miranda Guarantã Guarantã do Norte Mato Grosso Brasil é o QTH já nós está em casa beleza gambazada a gambazada do Nene que me acompanha também fico faceiro agradeço tem um monte de gente que é inscrito lá no canal do Nene que está com nós também os gambá do Nene fico agradecido também que Deus abençoe agradeço pela confiança e o carinho beleza forte abraço é isso aí falemos tudo de bom